E aí galera, beleza de dois vídeos, mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou o Caio, o cameraman é o Matheus, seguinte galera, um tempo atrás eu tinha comprado um banco de mobilete, mano, e eu coloquei na minibike, essa bike está aparecendo aí no canto, e eu não consegui soldar a emissão, nem gravei nada com ela, olha, eu vou testar na baixa do meu irmão, então, deu o banco na Gil, fez uma raspadeira ali, vocês já viram o clipezinho aí daqui a pouco, mano, e desde já não deixa o like, se inscreve no canal, faça em todas as redes sociais de todo mundo, está aí na descrição do vídeo, lá no Instagram só sai conteúdo chave, mano, então não esquece de passar lá galera, é nóis, fica com o mini clipe aí da Gil e olha como ficou. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente vai soldar uns ferros aqui. Ainda vou ver se eu consigo soldar, galera. Só que esse banco vai sair daqui. Vai voltar pra minibike. E, mano, vamos tentar aí. Vamos colocar uma música de fundo. Vamos ver se vai raspar. Vai tentar, cara. Ele fez uma placa ali. Não sei pra quê, mas ele fez uma placa. Tá de iluminador. Vai, filho. Vai, filho. Aí, galera. Grau normal já vai, tá ligado? Vou ver se dá pra dar uma raspadinha aqui. Então acompanha aí. Não sei se vou cair. Não sei se vai dar. Não sei se vou cair. Não sei se vai dar. Não sei se vou cair. Não sei se vai dar. O freio também é mecânico. Eu não seguro muito direito. Mas vamos tentar. Então segura aí. 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 Você... Você tem que ser raspar. Como é isso? Posta aí, ó. Raspou Raspou certinho, velho, olha Nossa Nossa, não ralou não Vermelha só Ô cara, grava aí Nossa, direção tá certinha É Nem um pouco, ó A gente vai aparecer toda a edição, mula Ó, certinho Acabou que não rolou Olha só, esse negócio, velho Fez isso aqui, ó Fez isso aqui, velho Encostou aqui, ó Grava aí Aí, galera, ó Encostou aqui, ó Fez assim, ó Eita Aí, encostou aqui Aí, galera Não sei se vai dar pra ver Mas aí, ó Olha o tanto que ele raspou Isso tudo aqui, ó É daquela placa lá que tá no camelinho, ó Nossa, galera Cai ele fedendo Mas fedendo mesmo, velho Nem vou raspar mais, tá ligado? Olha as costas, velho Aí, galera Aí, galera Não sei se... Fica assim Fica assim O vermelho aqui não, velho O vermelho aqui, ó E aqui Mano, eu achei que eu não ia cair, mas eu caí Fala de mim Então, minha casa Eu achei que eu não ia cair, velho Cai ele fedendo Mas vai tentar mais uns graus Então, mano Segura aí Eu vou tentar dar um grau com o meu irmão na garupa Mandar um suicídio pra ver se sai também E, mano, vou finalizar o vídeo Porque eu já dei uma desanimada Porque eu bati a bunda também Tá doendo Mas eu não vou mostrar isso pra eu Então, mano, segura aí mais os vídeos Assim de grau No final eu pego todo mundo dando grau Então, segura aí, mano Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Agora, mano Vou tentar um suicídio Vamos ver se sai De garupa dentro Não levei muito O banco bombilhou com a tenda Bora pro suicídio Bora pro suicídio Não levei muito 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 Pode ir Pode ir Não levei muito Não levei muito Vamos lá, vamos lá. Bom galera o vídeo foi esse mano vou deixar vocês por aqui eu acabei caindo aí velho no vídeo todo mundo mostrou o que eu mostrei ó aí não pode mostrar não pode mostrar vou colocar atrás vou colocar tarde aí galera porque senão tá me strike esqueci e o vídeo vai amarelar então melhor que não acontecer isso e mano cai aí velho deixa bastante like aí vai que mano só para fortalecer mesmo que eu caí e é isso né escreve no canal para todos os canais parceiros na inscrição do vídeo galera tem os canais de moto e também ó do bruno mano passará saindo só vídeozão top beleza e isso vai ser uma foto da bairro lá no instagram que acompanha lá primeiro já vai ver bem antes beleza então é isso valeu falou sim oi 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 e aí